Mãe da Larissa Manoela tá pronta, tá boa pra dar a mão pra minha mãe entendeu? que ela dizia que nunca me pediu nada você acredita que ela diz isso? que nunca me pediu nada, mas graças a Deus eu guardo bonitinho aqui os comprovantes tudo direitinho eu prefiro pagar meu preço com Deus e eu quero distância tadinha mas ela vai se levantar, vai se recuperar ela vai sim aí eu vejo as pessoas falando assim ah, mas e a sua mãe? minha mãe é quem me criou minha avó, entendeu? minha tia, minha mãe Maria Helena a minha mãe pagava 120 reais de pensão e ela falava na época que ela era do mundo falava que isso pra ela era esmola e ela ia beber e ela bebia isso de cerveja é, mas as pessoas não sabem mas gostam de julgar no final desse domingo o 13 de agosto não tinha outro assunto na web a não ser a entrevista que a atriz Larissa Manoela concedeu para o Fantástico com a sua versão das brigas com os pais por conta de dinheiro comentando sobre o tema Jojo Toadinho resolveu expor a própria mãe a folgueira chegou a falar que nunca seria igual a mãe que abandonou os filhos por causa de um Jojo começou dizendo que a mãe de Larissa Manoela Silvana Taques e a mãe dela estão boas para se darem as mãos minha mãe dizia que nunca me pediu nada você acredita que ela disse isso? mas graças a Deus eu guardo bonitinho aqui os comprovantes tudo direitinho eu prefiro pagar o meu preço com Deus eu quero distância tchau tchau